Hoje vamos falar do protetor térmico da Unique One. Olá, gatinhas e gatinhas! Eu sou a Natália e seja muito bem-vindo para a vinda ao Anahai. Ae! Ó, esse aqui é o meu cabelo, tá seco natural e tal. Eu usei a duplinha de Machá, do Boticário. Mas assim, o Unique One a gente só vai saber na hora que eu for passar para finalizar, só depois de finalizado, né? Mas assim, eu estou mostrando antes, só para vocês verem como é que está. Não é uma comparação muito justa, porque finalizado a gente sabe que fica bem diferente. Mas eu tenho que passar ele antes de finalizar, né? Porque ele é o protetor, então estamos aí, né? Estamos aí. Bom, algumas coisas que eu quero comentar aqui, tá? O cheiro dele é bem gostosinho, é um cheirinho que me agrada bastante. Segunda coisa que eu quero comentar aqui é a consistência dele, porque eu achei que ele ia ser super líquido. Super líquidozão mesmo, mas não, ele é tipo um creme. Deixa eu tentar mostrar. Olha, é um creme, sabe? Não é líquido, é um creme. Eu fiquei muito chocada com essa consistência dele, de ser um creme, porque para mim ia ser água, assim, sabe? Uma aguinha, mas é um creme. Então, eu vou falar aqui para vocês o que ele promete, tá? Repara o cabelo seco e danificado, brilho e controle do frizz, proteção térmica, suavidade e sedosidade, proteção da cor com filtro solar. Então, é legal que você pode usar ele, mesmo sem finalizar o cabelo com calor, só para sair no sol, porque ele tem proteção solar. Eu acho muito legal quando tem. Facilita fazer escova e prancha, surpreendente efeito desembaraçante, mantém o penteado por mais tempo, previne pontas espigadas e proporciona corpo e volume. Vamos ver, ele promete bastante. E ele tanto promete bastante, que ele nem diz aqui que ele é um protetor térmico, nem nada assim. Ele diz que é um tratamento capilar. Vamos lá, vamos lá. Passei, finalizei, você vê assim, ele tá com menos frizz, mas eu acho que ele ainda tá com bastante frizz. Então, peraí, vamos ver aqui, olha só. Vamos lá. Repara o cabelo seco e danificado. Isso eu posso dizer que sim, porque na hora que você passa, o cabelo ele fica muito macio. Parece assim, uma super hidratação. Ele fica muito gostoso, sensorial dele, fica uma delícia. Mesmo, na hora, assim, na hora, você passa o negócio, uuuh, que delícia. Aí dá, brilho e controle de frizz. Brilho eu achei que deu. Não é um super hiper brilho, mas eu achei que deu um brilho sim. Controle do frizz eu não achei muito não. Aí vamos sermos sinceros aqui, né? Proteção térmica, ok. Ele diz que dá, a gente espera que dê mesmo. Suavidade, sedosidade. Sim, muito sedoso. Aquele rolê, né? Repara o cabelo seco, é. Parece que tá muito hidratado, tá num sensorial muito, muito sedoso mesmo. Temos aqui a proteção de cor solar, né? Facilita o uso da prancha. Gente, sinceramente eu não vi grande diferença não. Facilitar o uso da prancha, sei lá, eu achei bem normal. Quando eu fui usar a prancha de um protetor térmico, outro qualquer, e desse daqui, não vi grandes diferenças. Talvez, talvez, se o seu cabelo for um cabelo que realmente seja muito difícil de pranchar, E ele, como tem esse negócio de deixar o cabelo mais macio, mais sedoso, facilite. No meu caso, eu não tenho grandes dificuldades de pranchar meu cabelo. Porque o meu cabelo, ele é só um doado, é um cabelo fino. Então, assim, não tenho dificuldade de pranchar meu cabelo. Então, não achei que deu grande diferença nisso daí, não. Tá, ok. Outra coisa, efeito desembaraçante. Olha, meu cabelo não tava embaraçado, mas ele tá bem, sabe? Ele tá bem desembaraçado, realmente. Então, eu acho que dá, sim, um efeito que deixa ele com menos nós. E até faz sentido, porque se deixa ele mais macio, mais maleável, mais molinho. É igual quando você tá no banho, e você passa o shampoo, e às vezes você sente que o cabelo tá todo demaranhado. Aí você vem com uma máscara, ou com um condicionador mesmo, e passa e vai desfazendo os nós. Então, isso é devido à hidratação, a deixar o cabelo mais macio e tudo mais. E como dá esse efeito de maciez, sim, eu acho que eu concordo. Só que, assim, o meu cabelo não estava embaraçado, né? Então, não posso dizer assim com certeza, mas eu boto bastante fé nisso daqui. Mantenho penteado por mais tempo. Não sei, gente. Tá aqui, assim, o meu cabelo. Quando eu não faço hidratação, ele dura bem. Ele fica, normalmente eu durmo, no dia seguinte ainda tá ali, um pouco ondulado. Então, sei lá se vai manter por mais tempo ou não. Previne pontas espigadas. Vamos ver as minhas pontas. Mais ou menos. Ah, minhas pontas não estão muito boas. Bom, eu andei na piscina direto e tal, então, assim, as minhas pontas não estão lá das melhores, realmente. Mas também não estão das piores, sabe? Porque eu cuido do meu cabelo. Sei. Ah, eu tô achando que tá bem normal essas pontas aqui. Vocês estão achando que tá muito diferente? Tô achando que tá bem normal. Talvez, se o seu cabelo tiver muito numa situação crítica, você repare. Aí é muito daquela coisa, né? Talvez, se o seu cabelo tiver nessa situação, né? Aí você vai poder falar com mais certeza se ele realmente dá uma chuchada ali nas pontas ou não. Proporciona corpo e volume. Vocês acharam? Eu não achei, não. Corpo e volume, eu não achei, não. Eu gostei muito do produto. Mas não achei que ele proporciona corpo nem volume. O que vocês acham? Vocês acham que ele proporciona? Não sei. Acho que tá bem normal quanto a esse aspecto. Bom, então é um cabelo bem bonito. É um cabelo que fica uma delícia, bem gostoso. Com brilho bonito, né? Ah, e agora vamos falar aqui da fórmula dele, tá? Aqui na fórmula dele, a gente já encontra aqui um panthenol, que é bem legal. Vai dar uma hidratação legal. Tem aminoácidos aqui, que entra ali na parte de corpo e volume, né? Eu não senti muito não. Mas tem os aminoácidos aqui. Então assim, né? Vamos lá. Tem ali o perfume, né? Uma adição de perfume. Tem um cheiro bem gostoso. Aí aqui, eu quero pontuar que tem dois parabenos, tá? Tem o metilparabeno e o etilparabeno. Eu já falei de parabenos aqui. Já fiz um vídeo falando só de parabenos. Então vou deixar o link na descrição, caso vocês queiram ver aí como que funciona esse rolê. Mas assim, a fórmula eu achei boa, tá? Eu achei legal. Eu esperava que tivesse mais coisas. Assim, até porque ele fala desse negócio do freeze e tudo mais. Eu esperava que tivesse alguma manteiga, algum extrato de alguma coisa aqui. Um óleo, sei lá. E não tem. Eu tava esperando que tivesse e não tem. Mas é uma fórmula boa, assim. É uma fórmula boa. É um produto bom. Eu gostei aqui de como ficou o cabelo. E é isso. Eu não sei. Tem muitos protetores térmicos que são muito bons também. Não sei dizer. Esse produto fica muito assim. Não sei dizer. Não sei dizer se eu faria uma recompra dele ou não. Enfim. Tô nessa. Tô nessa. Enfim. Achei o produto bom. Uma fórmula boa, ok? Boa, assim. É, tem menos coisas do que eu esperava que tivesse. Mas é uma fórmula boa. Um cabelo bonito, um cabelo bem gostoso. E é isso aí, gente. Vocês têm algum protetor térmico que vocês acham que é muito babadeiro? Deixa aí nos comentários também pra gente conhecer. E, bom. É isso aí. O que vocês acharam? Contem também se vocês já usaram esse Unique One. O que vocês acharam? E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí